Olá, aqui é a Nara Prada, sou especialista em Instagram para negócios e hoje eu vim te mostrar duas formas de você criar e personalizar capas para os seus destaques do Instagram. Mas antes de começar eu já quero te pedir para se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo e deixa seu like se esse vídeo te ajudar. Para você criar sua capa personalizada para o destaque do Instagram, você vai vir no site canva.com, vai entrar e fazer o seu login. Eu já mostrei como que você pode utilizar ele para fazer posts profissionais para as suas redes sociais. Aqui você vai ter várias opções, como eu já mostrei também no outro vídeo. E você vai ter aqui eventos, ads, social media, blog, documentos, facebook, post e tudo mais. Bom, mas a gente quer fazer para os stories. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar as dimensões, que vai ser 1080 por 1920, design. Aqui você vai ter algumas opções de layout, de grids. Você tem opções também de ícones, ilustrações, elementos, formas. Basta você dar uma vasculhada aí. Tem a opção de textos e background. Olha que bacana. Tem vários background aí para você trabalhar. Você pode mudar a cor, tá? Aqui também, por exemplo, eu quero esse branco aqui, eu quero um rosa. Coloca rosa. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos mudar isso aqui. Vou colocar uma cor. Aqui eu vou colocar as cores da minha identidade visual. Então, eu vou trocar aqui pelo código da cor que eu quero. Um rosa bem clarinho. O fundo já ficou pronto. Eu venho aqui em elementos, ícones. Olha só, tem vários ícones aqui. Vamos colocar esse ícone aqui como o ícone de do seu serviço. Destaco do seu serviço. Vamos colocar ele aqui. Aqui, centraliza bem. Ok. Ah, mas eu não quero amarelo. Então, a gente vai escolher outra cor. Coloquei um branco. Mas o branco, vocês podem perceber que ficou um pouco mesclado com o rosa. Então, eu vou copiar, colar, vou vir aqui, vou chegar um pouquinho pra cá e vou mudar a cor. Aqui, eu vou passar ele pra trás do branco e vou mudar a cor. Ó, tá vendo que deu um sombreado? Agora, eu posso mexer um pouquinho aqui e vou mudar a cor. Essa cor não ficou legal. Eu posso mudar aqui, ó. Como aqui no Canvas não tem como você fazer o degradê, porque eu consigo fazer o degradê no Photoshop. Aqui no Canvas não tem como. Então, eu vou fazer uma cor que puxa também, que é uma das cores da minha, da minha identidade pessoal. D3, 9391. E aí ele fica um sombreado, tá vendo? Você pode colocar ele mais assim. Ou mais pra cá. Ou só fazendo uma sombra aqui mesmo. E aí você salva. Salva o JPEG. Vamos lá pra ver como que ficou. Olha que bacana. Muito bom, né? Agora eu vou te ensinar como que você vai fazer pelo Photoshop. É bem simples. Vai abrir essa tela aqui pra você. Você vai vir em arquivo, novo. Aqui já tem uma dimensão 1080x1920, eu clico nela. Desbloqueio a camada, olha aqui, ó. Vou até bloquear ela de novo. Pra vocês... Ela vai vir dessa forma, com esse cadeadinho. Aí você clica duas vezes e desbloqueia. Ok. Eu sei a cor que eu quero. Então, eu vou vir aqui na cor que eu quero. Que é a mesma que eu estava trabalhando. Venho aqui nessa lata de tinta, clico nela e jogo aqui em cima. Aí eu vou pegar o ícone em PNG. E pra achar esse ícone, você pode colocar aqui no livro. Por exemplo. Ícones. PNG. Certo? E aqui vai ter um monte. E vai ter também vários sites aqui. Inclusive o Freepeak, que é o que eu mais utilizo. E você pode baixar todos os ícones aí em PNG. Então, vamos aqui. Eu vou vir aqui na minha pasta de downloads. E vou criar com esse ícone aqui do vídeo. Arrasto aqui pro Photoshop. PNG. Seguro SHIFT. E diminuo. Pra ficar... Pra diminuir proporcionalmente. Arrasto aqui até dar esse cruzamento. Tanto vertical quanto horizontal. Significa que ele está na proporção correta. Tanto do meiozinho certinho. Aí eu vou vir aqui nessa camada aqui. CTRL C e CTRL V. Certo? E vou pegar o meu fundo. Que é o meu degradê. Eu já fiz até um aqui. Eu pego esse fundo aqui. Isso aqui você pode fazer da mesma forma que você fez o... Trouxe a imagem. Você pode copiar também a imagem da internet. Salvar uma imagem e colar aqui. Tá? Aí eu vou trazer essa camada aqui pra baixo. Entre uma e outra. Aqui nessa camada que é a camada da textura. Eu vou clicar com o botão direito. Criar máscara de corte. Aqui você não consegue ver porque ela está... Essa imagem aqui está em cima dessa. Mas aqui quando eu clicar nessa imagem aqui. Que é a camada do vídeo. Você vai ver, ó. Ele apareceu. Tá vendo? E aí aquela imagem que a gente pegou. Do degradê. Vai ficar como se fosse um sombreado. Aí eu venho aqui. E dou dois cliques aqui bem pro cantinho. Vem sobreposição de cor. E deixo branquinho. Se você quiser modificar, você pode modificar aqui com a cor que você quiser. Ok, ok. Aqui eu vou descer. Opa. Aqui eu vou descer um pouquinho. Vai dar um contraste maior. Esse ícone. E tá pronto. Simples, né? Você vai vir em arquivo. Salvar como. Aí você pode salvar no antigo. Se você quiser ir. JPEG. Salvo como miniatura. Vídeo. Pronto. E assim que eu criei as minhas. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha só. Ficou bem clarinho, mas o sombreado deu um destaque, tá vendo? Ficou bacana, né? Então, essa foi a dica de hoje. E aí, gostou das dicas? Espero que sim. Caso tenha ficado alguma dúvida ou você tem alguma sugestão para os próximos conteúdos, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. E quero te fazer um convite. Se você quer saber sete estratégias para vender utilizando o Instagram, vou deixar o link aqui abaixo do e-book que eu produzi com muito carinho para você utilizar essas estratégias ainda hoje no seu perfil. Tchau!